Fala galerinha Mais um vídeo aí no canal do João Paulo Andrade Quem é novo Quem caiu de aparequedas Se inscreva no meu canal Deixe seu like, seu comentário Compartilha E vamos nessa Não dá Eita, eita, que eu tô matando Porra, tu no meio Tu no meio tá me ajudando Tira essa cabeça no meio Olha aí, tu fez eu morrer Vou de novo Pegou bala também, tô prendendo Nossa Tchacala Oh meu filho Tu vai pra me ajudar Olha aqui Fechei um Tchacalma Vou matar de um Tchacalma Tu é pra me ajudar Tchacalma aí Tchacalma Rafael Não gasta bala não Deixa Esse dedo Dino nervoso Deixa seu dedo quieto Tô pegando bala Não sei Ah lá que tá Lá que tá Vamos olhar Vamos olhar Esse bicho tá Andugado Tchacalma Botei de pistola Vamos fazer tudo escuro, não estou de vendo? Está até fora do morro Tem que me pegar, malandro Vamos pegar a cara, vem, vem Morri Vou dar umas eliminadas, nossa Nossa Cabe na hora que eu estou fazendo essas coisas Colocando o percurso Cabe na hora que eu estou fazendo essas coisas Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Estou te vendo aqui Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Uuuh Obrigado.